Notícia de última hora, o corpo de um homem foi encontrado há pouco no Rio Doce. A repórter Alessandra Garcia está ao vivo com as informações. Ô Alessandra, você chega pra contar pra gente. É, ainda estão sendo apuradas, né? Mas o que que você já pode informar sobre isso aí? Boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde pro pessoal que nos acompanha. Ô Nico, a gente está aqui no exato momento em que esse resgate desse corpo acontece. Aqui no bairro Santa Terezinha, na rua São Luís. A gente está às margens do Rio Doce. Eu vou sair um pouquinho aqui do vídeo pro nosso repórter cinematográfico Elton Cunha mostrar. Olha lá. O corpo de bombeiros, neste exato momento, tá chegando mais próximo. O corpo está ali, ó. Ele está fixo a um cabo de aço que fazia o trabalho de orientação, né, aqui das balsas. A gente está num ponto, Nico, onde há uma balsa que hoje ela é desativada. Mas essa balsa, ela fazia o trajeto, né, a transição até a ilha dos Araújos. Essa ocorrência, ela começou por volta mais ou menos de 11 horas da manhã, quando a polícia militar foi acionada por pessoas que trabalham numa empresa terceirizada que presta serviço de limpeza pública para a prefeitura de governador Valadares. O pessoal que faz a limpeza do rio acionou a polícia militar informando que havia um corpo aqui próximo às margens do Rio Doce. E a gente está aqui com a tenente que está à frente dessa ocorrência. É a tenente Thaís de Castro Martins Moura, que ela vai dar essas primeiras informações para a gente do que tem apurado até agora. Obrigada, tenente, pela sua participação aqui conosco. Uma ótima tarde. Tenente, o que tem de informação até agora para a gente? Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. Nesta manhã, por volta de 11h20, a polícia militar foi acionada pelos funcionários que faziam a limpeza das margens do Rio Doce, informando que um corpo já estava em óbito. Nesse momento, a polícia militar esteve lá para poder verificar as características e, a princípio, trata-se de um corpo do sexo masculino. Ele está trajando calça jeans, tênis da cor branca e camisa social listrada da cor clara. Essas são as primeiras informações que nós temos. O bombeiro foi acionado, a perícia também foi acionada. E nós não temos ainda melhores informações sobre a causa dessa morte. A gente vê ali agora, tenente, que os bombeiros estão ali mexendo no local onde o corpo está. Ali eles estão fazendo qual o tipo de trabalho? Eles estão trazendo o corpo para cá para a perícia fazer esse trabalho, né, de saber o que aconteceu, né, o trabalho da perícia ou a perícia que vai fazer aquela retirada ali? Pelo que eles nos informaram, eles estão fazendo um reconhecimento mesmo por fotos e filmagens e a perícia irá deslocar no local para fazer os demais trabalhos de praxe. Obrigada, tenente, pelas informações. Ô, Nico, a gente continua aqui no local, continua aqui no bairro Santa Terezinha, né, aqui na rua São Luís, onde as autoridades estão aí dando seguimento a essa investigação, né, a esse trabalho, primeiramente, de retirada desse corpo. E a gente volta ao longo da nossa programação com a matéria completa sobre esse fato. A gente está aqui na hora do acontecido, Nico, na hora do trabalho aí da polícia, né, da retirada desse corpo aqui no Rio Doce. É com você aí no estúdio. É, parabéns a você aí, que chegou rapidamente aí, né, esse é o trabalho da equipe da TV Leste, jornalista dando show aí. A notícia não é boa, naturalmente, mas a gente está lá em cima dos fatos. Assim, qual que é a novidade aí, viu, Alessandra? Trabalho pericial, alguma coisa que seja feito, que você possa entrar aqui ao vivo no Balão Geral, fique à vontade para nos chamar aqui. E, claro, transmita o nosso abraço aí à tenente Thaís, mais conhecida como minha sobrinha, né. Obrigado aí a ela por essa presteza em falar conosco aqui no Balão Geral. Está aí o trabalho dos bombeiros, né, o corpo encontrado. Sempre as pessoas mandam mensagem para a gente aqui, na produção, falando assim, ah, divulga para mim o desaparecimento do meu sobrinho, do meu primo, do meu pai, de um parente. E a gente acaba tendo que falar, assim, para o protocolo. Olha, vê com a polícia, ou aciona o SAMU, ou o IML, para saber se não tem. Mas, assim, é tão triste falar isso com a pessoa, né? Se tem alguém desaparecido, procure lá, quem sabe pode ser seu parente. É triste falar isso, né? A gente não sabe nem onde que a pessoa se afogou, né? Em que altura, se foi afogamento acidental, se foi um crime. Trabalho pericial que vai definir isso. Mas, eu preciso dizer protocolamente, eu sei que está procurando uma pessoa que mais ou menos conhece características, pelo menos características de vestimenta, tênis, calça jeans e camisa social. Então, você pode aí já se deslocar até o IML, né? Assim que o corpo estiver disponível lá para reconhecimento. Que tristeza, né? Tristeza.